E aí pessoal, beleza? Vou dar uma dica de marketing digital pra vocês, tá? O marketing de conteúdo, que é o que eu vejo que o pessoal mais tem trabalho ou tem dificuldade na hora de criar o conteúdo. Parte da premissa, pra que que serve as redes sociais? É o que eu digo pros meus clientes. As triviais, Facebook e Instagram, servem, a maioria das pessoas usam pra cuidar da vida da outra pessoa. A gente tem que usar esse gatilho pra construir o conteúdo. As redes sociais servem, a maioria das pessoas entram pra cuidar da vida da outra pessoa. Então, criem posts íntimos. Íntimos que eu quero dizer, não é sem roupa, não é nada. Eu tô dizendo íntimo. Mostra pro teu público o que que é o teu mercado, qual a tua rotina diária. Tu tem que fazer relacionamento com teu cliente. Ou possível cliente, né? Na verdade, isso vai te dar mais engajamento e mais visibilidade. Não fica jogando, jogando a goela abaixo das pessoas, o teu produto, o teu serviço. Passa conhecimento pra eles. Automaticamente, eles vão ter interesse em entrar na tua rede, porque tu tá ensinando, tu tá fornecendo conhecimento. Se liga nessa dica aí. Abraço, cruzada. E até a próxima. Boa sexta-feira. Bom descanso. Porque aqui é 24 horas. O marketing é 24 horas e não paramos. Ok, roa, abraço.